Olá, gente! Já de volta com essa rodada de bate-papos com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Porto Velho. Agora eu vou bater um papo com o Edgardo Boi, ele é candidato a vice na chapa do Ildon Chaves. Bom, primeiro, obrigada por vir aqui, por se dispor a vir, tirar esse tempo. Te agradecemos muito por ter vindo. Eu que agradeço, Sandro, pela oportunidade de estar aqui dando essa entrevista a você. Bom, nós, em todos os bate-papos, eu gosto de afirmar que estas são perguntas relativamente simples, mas que possam também nos dar oportunidade de conhecer um pouco dos candidatos a vice. Então, quem é Edgardo Boi? Edgardo Boi, eu sou de Santa Catarina, me formei no Paraná, cheguei em Rondônia em 1985 para 1986, cheguei aqui, eu me formei em engenheiro civil, cheguei em Rondônia totalmente diferente, um ramo diferente, mexendo com alimento, e hoje eu sou pecuarista, empresário no ramo da construção civil e terraplanagem. Bom, e qual que é o papel do vice, Edgardo? Olha, o papel do vice é o papel fundamental para que realmente o prefeito tenha uma estrutura de condução na administração pública, na parte de gestão, na parte não política, mas na parte prática de se trabalhar junto ao secretariado do município. E por que você acredita estar preparado para assumir esse cargo? Eu fui candidato a deputado federal nas últimas eleições e a gente andou muito e a gente viu a necessidade que Porto Velho tem para se passar em uma renovação. E é uma renovação de pessoas, chamei muita gente do bem para que viesse para a política, nós temos hoje uma nominata muito boa dentro do PSDC, e essas pessoas vão fazer a diferença, como o povo, a população de Porto Velho vai fazer a diferença, porque realmente quer mudar Porto Velho, mas mudar com propostas novas, mudar com gestão pública na parte administrativa, tenha certeza disso, Sam. E quais as suas considerações finais? Eu pediria à população de Porto Velho que escutasse, que lesse e assistisse as nossas propostas, nós temos propostas inovadoras, sem mirabolância, sem promessas, propostas realmente de fato que nós vamos fazer a mudança em Porto Velho. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, e até a próxima!